Da Disney Animation e das mentes brilhantes da Kugali. Parabéns, filha. Essa é a Otin. Você tinha pedido um bichinho. Ela é linda. Chega uma série limitada no Disney+. O que você diria se eu pedisse pra ir pro continente? Ambientada em uma Nigéria futurística. Você quer ver Lagos de Verdade? Quero. Vamos logo. Bem-vindos a Lagos, Nigéria. Tô lá, seu papai se deu muito bem na vida. É assim que se pesca em um rio profundo. Otin, onde tá minha filha? Ela é sua responsabilidade. Encontre-a. Mas fique esperta. Tem um Zé Povinho que é ruim de verdade. Eu rio na cara do perigo. Oi, menininha. Quero ver você rir agora. Tô lá. Agora tu é meu. Oh, Tim. Vá. Na verdade, até meio fofo. Retira o que eu disse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?